Porque essas startups surgiram num ambiente de crise econômica global, no meio da recessão econômica da bolha imobiliária de 2007, 2008, 2009, 2010. Naquela época que tava tudo assim... Fala pessoal, aqui é Gerson Ribeiro e nesse vídeo específico, eu vou falar pra você sobre como um milionário virou um bilionário. Na verdade, como um cara que era um grande empreendedor virou talvez o maior empreendedor brasileiro. E é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. O Jorge Paulo Lehmann, eu gosto muito assim da história dele, esse aqui é o livro que conta um pouco da história dele, empresarial, ele e os sócios dele, que lógico, nada disso seria possível se ele não tivesse uma equipe forte que estivesse ajudando ele a desenvolver essa visão, esse sonho grande. E assim, eu recomendo fortemente que você leia esse livro. O meu livro, dá uma olhadinha como ele tá, ó. todo anotado, assim, eu nem... Não leio esse livro, eu não li esse livro, eu estudei esse livro. Então, recomendo fortemente que você faça a mesma coisa. E o que eu quero contar pra você nessa história é uma metodologia empresarial que você pode utilizar, claro, dentro do mundo das startups. Antes, deixa eu te contar um pouquinho da história do Jorge Paulo. O Jorge Paulo, ele construiu a empresa de investimentos dele, o banco e tal, e chegou num momento na carreira dele com os sócios que eles disseram assim, vamos comprar a Brahma. E todo mundo pensou assim, como assim banqueiros, pessoal da área financeira, comprar uma cervejaria? E o que é que isso tem a ver, assim? Você não entende nada de cerveja, são negócios completamente distintos, que não tem nada a ver um com o outro. Isso, claro que isso é uma péssima ideia. E aí eles analisaram o seguinte, olha, vê só. O maior empresário, o cara mais rico do México é dono de cervejaria. O cara mais rico do Japão é dono de cervejaria. O cara mais rico, sei lá, da Alemanha, dono de cervejaria. Foram ver em vários países que os caras mais ricos daqueles países eram donos de cervejarias. Então eles pensaram assim, poxa, não é que esses caras são todos gênios. Não é possível que todos esses caras sejam gênios. Significa que o negócio de cervejaria é bom. Então eles pensaram assim, vamos investir em cervejaria também. Vamos ser a maior empresa, vamos ser a maior cervejaria do Brasil e do mundo. Era essa a visão que os caras tinham. E hoje, a Bembev é a maior cervejaria do mundo. Tem várias marcas aí dentro do portfólio deles. Então assim, a sacada empresarial aqui, que é uma metodologia inclusive, é um processo de desenvolvimento de negócio que você pode utilizar para desenvolver a sua startup, é você fazer uma análise do mercado. Então a metodologia de análise do mercado, que existem na verdade várias metodologias para você analisar o mercado, mas ela faz com que você perceba o que é que tem naquele momento, naquele cenário e nos próximos, nos próximos anos ou décadas, se você conseguir fazer esse foresight, essa visão futura do negócio, você consegue prever, ou pelo menos você analisa um cenário do país e do mundo para ver o que é que está mais funcionando. Então você vê, por exemplo, o Steve Jobs, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, o cara do Snapchat, todos esses caras que criaram startups do zero. Alguns deles são gênios, indiscutivelmente, mas tem tanta startup que está borbulhando, que está crescendo, que está recebendo investimento, que está ganhando o mundo, estão virando empresas multimilionárias e bilionárias, criando negócios de alto impacto. Quer dizer que todos esses caras são gênios? Ou será que o negócio de startup aqui é bom? Será que todo mundo é gênio? Ou será que você criar uma startup nesse cenário que a gente vive hoje, no Brasil e no mundo, é o que faz com que você crie um grande negócio? Então, antigamente, no século passado, talvez para você criar uma grande corporação, um grande negócio, fosse você investir em indústrias, você investir, por exemplo, na cervejaria, que foi o caso aqui do Jorge Paulo, do sócio dele. Mas o que é que hoje você pode criar que vai ganhar o mercado? Então você analisa o que existe hoje no mercado para você se inserir e você encontrar uma oportunidade, um nicho que você possa ser dominante. um nicho que você possa ser nacional ou global. E como a startup tem o poder de escalar com baixos recursos, imagina que você encontra uma oportunidade de negócio que é real e que você consiga, lógico que não é fácil, não é trivial, mas imagina que você consiga encontrar uma oportunidade no mercado hoje, desenvolvê-la e transformar isso em um grande negócio. Isso é possível? Lógico que é. Várias empresas estão surgindo, várias empresas estão morrendo também, hoje, nesse exato momento, só que as grandes empresas do futuro, de daqui a 3, 4, 5, 10 anos, estão surgindo hoje. As maiores empresas, as maiores startups que a gente vê hoje, como Airbnb, Uber, Dropbox, eu sempre falo isso, quem me acompanha sabe que eu repito muito isso, quem me acompanha no Snap, quem me acompanha no Instagram, enfim, nos webinários, sabe que eu sempre falo desses casos, porque essas startups surgiram num ambiente de crise econômica global, no meio da recessão econômica da bolha imobiliária de 2007, 2008, 2009, 2010, naquela época que estava tudo assim, um caos financeiro. Não se compara ao que a gente está vivendo hoje no Brasil, nem chega perto da crise que eles viveram. Então, assim, se você consegue analisar o mercado, se você consegue identificar uma oportunidade de negócio que várias pessoas, ou que vários formatos diferentes estão crescendo muito, que é o caso das startups, por que você acha que tem tanta gente investindo em startups? Porque é legal, porque é divertido, só por causa disso? Não. É porque esse é o negócio que vai fazer a grande diferença nos próximos anos. É por isso que tem grandes fundos investindo no Brasil, tantos fundos privados, fundos públicos, fundos nacionais, fundos internacionais, investindo aqui, agora, nesse momento, investindo, talvez, você que está me ouvindo agora, você está numa rodada de investimento, possivelmente. Tem muita gente que está. Por quê? Porque tem muita gente querendo investir, o momento é propício para isso, as startups, elas se nutrem da crise para avançar, e você fazendo análise no mercado do que existe hoje, você pode encontrar o grande negócio, milionário, bilionário, enfim, não é nem esse o contexto geral, mas criar um negócio de alto impacto. É isso que você pode fazer. Então foi isso que esses caras aqui fizeram. Eles viram, caramba, o que é que está funcionando agora nos anos 80, 90? Cervejaria. Cervejaria é o grande negócio. Pum, vamos comprar uma cervejaria. Eles cresceram, compraram, aprenderam o negócio, alavancaram e viraram uma empresa multibilionária, gerando impacto. Lógico, beleza, no serviço de abastecimento, na indústria de bebidas. Só que hoje, qual é a grande indústria? É criação de novas tecnologias, inovação, internet, fintech, health, internet das coisas, plataformas, mídias sociais. Tem tanta coisa acontecendo hoje que você, se tem uma ideia, coloca em prática, fiz análise do mercado, utilizar as metodologias certas e criar o seu negócio, você perseverando, você tendo a tenacidade de ser um empreendedor, de vestir realmente o uniforme de empreendedor, trabalhar nesse negócio, você pode criar uma empresa de alto impacto, como várias pessoas estão criando nesse momento. Vamos ver alguns casos, por exemplo, Nubank, por exemplo, é uma empresa brasileira, uma startup que está alavancando aí no mercado de fintech e tem bancos que estão de olho nisso. Por que você acha que vários bancos por aí estão criando programas de aceleração, programas de investimento especificamente para startups? Porque eles sabem que esse é o futuro, não tem como voltar atrás. Então, se você quer criar a sua startup, o momento é hoje, é agora. Eu falo muito isso. Então, bom, esse vídeo vai ficar por aqui para não ficar muito longo. Quem está me ouvindo no podcast também, eu gosto sempre de manter aí no máximo 10 minutos para você ter essa dose diária de empreendedorismo, de inovação, de ação, tá? Eu sou muito da turma do No Talk All Action, sem conversa, sempre ação, 100% ação. Isso eu peguei do Startup Weekend, que é o mantra do Startup Weekend, é justamente você não fala muito, tem que ter ação, tem que entrar e agir. Então, faz isso, cara, faz isso. Você que está querendo inovar, que está querendo criar a sua startup, se você está com a ideia na cabeça, quer colocar em prática, faz. Se você está desenvolvendo a sua startup para ir para o próximo nível, vai atrás. E lógico, empreender é um risco. Empreender, o risco é inerente ao negócio. Só que se esse é o seu sonho, se você acredita que você quer criar um negócio de alto impacto, se você acredita que você quer ser dono do seu próprio negócio, se você acredita que quer ser mais livre do ponto de vista de você ter as rédeas na sua mão, do controle do que você quer fazer para a sua vida, vai atrás. Acredita e empreende. Porque esse é o momento mais propício para você fazer isso, provavelmente na história do Brasil. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, deixe um comentário aqui no Facebook ou no YouTube. Eu sempre leio todos os comentários na medida do possível e respondo a maioria, quase todos, se não todos. e eu quero aproveitar, lógico, você que está aqui pelo podcast, deixe um comentário também, deixe um review, faz toda a diferença para mim, é só chegar lá, clicar no botãozinho, colocar um review, que aí eu sei o que você está achando, o que você está gostando, se tem alguma temática que você quer que eu aborde aqui. É assim que eu me baseio para fazer mais e mais informações, trazer mais e mais conteúdos para você. E aproveitando também, eu quero convidar você para a Semana das Startups, que vai começar dia 31 de maio de 2016, em que a gente vai estar falando diretamente as metodologias para você criar o seu negócio de alto impacto, para você colocar em prática essa ideia que você tem e fazer acontecer. E lógico, a gente utilizando as melhores metodologias para diminuir essa mortalidade de startups, existe uma necessidade muito grande de a gente investir em mais negócios, em mais empresas e que você coloque em prática, entendendo os riscos do negócio, mas fazendo acontecer e para isso, quanto mais metodologia você conhece, quanto melhor empreendedor você se torna, mais são, maiores são as chances para você colocar em prática, você construir um negócio de alto impacto, abrir seu próprio negócio e criar essa empresa que você tanto sonha, colocar em prática essa ideia, criar o aplicativo, criar a plataforma, desenvolver, receber investimento, enfim, qual que seja o seu sonho, você tem que fazer acontecer, você tem que utilizar essas metodologias para entrar no campo de batalha. Beleza? meu nome é Gerson Ribeiro, se inscreve, tem um link aqui embaixo, um link aqui em cima para você se inscrever para a Semana das Startups e se você está no podcast, tem também um link aqui na descrição do podcast, tá bom? Um abraço e a gente se vê lá.